Bom dia pessoal, agora eu vou mostrar para vocês ali uma novidade, uma planta linda. Aproveitem e vejam aí várias catleias bonitas, muitas cores né? Essa planta aqui gente, eu acho ela fantástica. E essa pititinha aqui também, olha que lindinha. Aloha case, muita planta bonita aqui. Essa aqui eu gosto muito também né? Porque ela é trilabelo, ela está abrindo essas aqui. Estão começando a abrir, essa está mais bem armadinha. É a intermédia com pão de açúcar né? Que eu falei ontem no vídeo. Agora pessoal, é bem interessante. Eu falei dos catacetos, os formatos de animais, de insetos né? E hoje, agora né? Eu vou falar para vocês aqui do bubofilo, roadkill de ano. Que é uma planta gente, que me chama muita atenção entre esses bubofilos existentes. Ela que é uma planta bem estilosa, vejam aí. Muito legal né gente? Como o mundo das orquídeas é fascinante. Vejam. Eu quando eu iniciei aí, no mundo orquidófilo, vendendo as plantas né gente? Eu ficava parado, até hoje né? Mas é, quando você não conhece, tudo é novo. Você fica ali parado, imaginando várias coisas né? O porquê que as plantas saem com esses formatos. É bem interessante. Eu já falei em vídeos né? Que o, não só o cataceto, mas também o bubofilo. Ele tem formato aí de bichinho. Para atrair os seus insetos polinizadores. Que são as abelhas, besouros. E, desta forma. E com aroma também né? As orquídeas também tem os aromas. Olha que show gente. É fantástico né? Eu não canso de observar, admirar a beleza das plantas. Porque isso faz bem para a gente. E isso é remédio para a alma né? E, eu sei que, o meu canal aqui, ele não só vende, mas também mostra plantas lindas. Para vocês conhecerem as espécies, os nomes. E, também, alguma curiosidade sobre elas né? Mas, é muito diferente. E, que encanta né gente? Aí, você já vem para o longíssimo. É, o Diego. Pega esse longíssimo para mim, que eu vou mostrar o pessoal. Isso. Olha o banquinho. É. A gente vai ter que improvisar um pouquinho aqui galera. Para poder mostrar. Corre isso não. Vai ficar longo aqui. O banquinho está aqui Diego. O banquinho está aqui. É, põe, põe, põe em outro lugar aí as orquídeas. Pode pôr isso. Põe aí, que depois eu dou um jeito. Isso. Só para você pegar. Então gente, é interessante né? É, o Bubofilo. Ele que tem vários formatos né? É, e Bubofilo é um gênero gente. É um gênero de orquídeas que existem aí hoje no mundo. Mais de mil e oitocentas espécies dessa planta. Então, o Diego está me ajudando aí. Dá um alô aí Diego. Diego, meu filho. Tranquilo. Me ajudando aqui. E olha aí. Esse é o Bubofilo longíssimo. Deixar os dois juntos aqui para poder vocês ver a diferença de um e de outro. É fascinante né gente? O Bubofilo longíssimo ele é muito estiloso. Ele cai assim. Os fios né? Que vão descendo. Essa parte aqui gente, ó. É a sépula. A sépula do Bubofilo longíssimo. A pétala. Está na parte lateral aqui. Bem fechadinha. Está vendo? Nesse ponto onde eu estou pôr no dedo. Essa é a pétala. E vejam aí a diferença dos dois. Bem legal né gente? A câmera está dando uma... Está desfocando aqui. Mas já melhorou isso. E para vocês conhecerem aí. Curiosidades sobre as plantas. São plantas gente. De fácil cultivo. O Bubofilo que se você deixar ele em local com muito calor. Porque tem pessoas que às vezes acham que o Bubofilo tem que ficar ali se incomodando com isso. E não é viu gente? Se você coloca ele em um local de muito calor. Nem muito. Mas um calor assim que incomoda um pouco as plantas. Ele começa a amarelar. Ele começa a amarelar as folhas e cai. Ele começa amarelando na ponta das folhas assim. E vai tomando conta da folha toda. Quando você vê você perde a planta. Você perde a folha da planta. Então é... Fiquem ligados aí com o ambiente dos Bubofilos. Apesar de ser uma planta muito fácil de cultivo. Mas esse é um problema que acontece. Muitas pessoas deixam próximo a telhado. Ele esquenta muito. E ele esquentando. A tendência é fazer isso. Isso eu aprendi gente. Porque a gente não nasce sabendo de nada. Isso eu aprendi com quem é especialista em Bubofilos. Ah, vai ter gente que vai falar. Ah, pois o meu fica assim e não acontece. Não. Gente, eu aprendi com quem tem especialidade com Bubofilo. Não pode fazer isso. Não pode deixar próximo de locais quentes. Porque ele acaba fazendo isso com a folhinha. E você perde. Fica feio, né? Fica só num toquinho ali no pseudo-Bubo. E é uma planta ali que você deve estar regando de duas a três vezes por semana. Dependendo do clima da sua região. Né? O adubo foliar. Ele é, assim, muito... Muito bom pras orquídeas. É crucial você usar adubos pras orquídeas. Eu nesses anos trabalhando com orquídeas, gente, eu notei. Porque eu conheço muitos sítios que trabalham cultivando essas plantas. Tem sítios que batem adubo. Tem pessoas que têm o conceito de não usar adubo porque não querem colocar nada químico nas plantas. Tudo bem. Eu respeito. Não sou melhor que ninguém. Não sou o cara mais conhecedor. Porque eu aprendi com quem tem conhecimento também. Mas o que eu vejo, o que eu noto é que as plantas que não recebem adubos, independente de ser químico ou não, elas não têm um vigor vegetativo legal. Claro que tem que ser muito bem controlado. Porque se você coloca ali adubo excessivo nas suas plantas, você vai prejudicá-las. Às vezes a planta vai ficar bonita de vegetal e não vai dar flor. Excesso de nitrogênio, por exemplo, você nota. Porque as folhas, elas começam a ficar meio que molenga. Isso eu falo porque eu já fiz aqui no meu orquidário e percebi no passado. Achando, querendo que as plantas crescessem. E eu vi que eu estava fazendo um grande erro. Batendo nitrogênio puro nas plantas. Então é uma coisa que eu não faço mais nas orquídeas. E até porque pode causar algumas rachaduras também no pseudobubo da planta. E voltando ao assunto, do bubofilo e também das outras, gente. Você tem que estar adubando. Coloca ali de forma reduzida o adubo. É bem legal isso. Você pode, toda vez que você regar a sua orquídea, você adubá-la. Também é um grande segredo. Mas isso tem, você tem que ter um conhecimento muito bom para você saber fazer essa medida aí. Que geralmente ela é multiplicada 20 vezes aquilo que é normal que você já usa ali nas plantas. Então tome muito cuidado. Sempre receba orientação de pessoas que tem um alto conhecimento com adubação para você não queimar suas plantas. Tá joia? E de acordo com a sua região que você vai regar a sua orquídea. Você é de uma região muito quente. E vê a necessidade de regar ali a sua planta 3, 4 vezes por semana. Maravilha! Tá dando certo para você. Legal! Você vê a necessidade de regar 2 vezes só por semana. Muito bom! A observação é sua. É sua. A gente dá as dicas aqui. Mas você tem que estar observando suas plantas. Tem que pegar as rédeas ali e saber que você tem que aprender com elas. Porque se a sua planta não está gostando daquilo que você está fazendo, ela vai mostrar para você no próprio vegetal. Ela vai começar a murchar. Ela vai sentir. Você vai ver que ela está desidratando. Então vai ali e faça mudança. Faça uma mudança. Mas nunca é uma mudança duvidosa. Procure o conhecimento para você estar lá resolvendo a situação e dar certo com as suas plantinhas. Agora vamos aqui que eu vou mostrar a outra princesa para vocês. Gente, olha que planta linda. É uma pena que eu queria ter mostrado ela. Antes um pouquinho, ela estava mais bonita. Eu acabei esquecendo e muitas flores murcharam aqui. Essa é uma Sedemfadenia mitrata, gente. Ela é uma espécie nativa. E é uma planta que vem da Tailândia ali, daquela região asiática. Ela é uma espécie, né? E nós temos uma outra que muitos acham que é a espécie pura. Na verdade, se trata aí de um cruzamento, né? De um híbrido. Foi cruzada, né? Que é a Parapharanopsis laburquensis versus Sedemfadenia mitrata. Que é essa aqui, ó. Aquela que eu mostrei há uns 4, 5 meses atrás. Está vendo? Ela que estava de forma diferente. Então ela é diferente porque ela é um cruzamento, né? Vou colocar a imagem aí para você ver que elas são diferentes. Elas são diferentes de cores. Vejam aí na imagem. Vou focar aqui de um lado e colocar a imagem da Laburquensis Parapharanopsis com Laburquensis Sedemfadenia mitrata. E essa que está florida aqui é a Sedemfadenia mitrata. Aproveitando, mostrando aqui esse Dendrobium que é o Pixie Prince. Dendrobium Pixie Prince. É uma plantinha bonitinha também, né? Essa planta aqui, gente, ela não aguenta viagem por muito tempo não, tá? Ela tem certas regiões que quando vende aqui a gente entra em contato. Porque se for local longe ela chega lá só no estoquinho. A planta que para a venda sim, eu estou pensando até tirá-la do site. Porque ela dá problema. Não só ela como Anodosa, como Odontoglossum. Essas plantas que são plantas de frio. Elas pegam ali, ficam dentro de uma caixa, no calor. Isso prejudica demais a planta e a planta não vai para frente. E as pessoas que estão comprando querem receber a planta perfeita em casa, né? Então, acaba acontecendo. É o risco do negócio, mas tem certas plantas que são mais difíceis que outras, né? Então, a gente está pensando em não deixá-las mais no site. Porque fica ruim para todo mundo, né? Deixa eu mostrar essa planta aqui. Que é o Sofronites litorânea. Olha aí. Ela que é uma cerno também, né? Só por ela ser daquela região ali, litoral ali de São Paulo, ela acaba tendo ali uma cor mais clara, que é a nossa cerno aqui de Minas Gerais. E também ela tem um formato assim um pouco mais armado. Ela é mais aberta, né? As suas pétalas abrem mais do que a cerno mineira. A outra cerno é mais conhecida, né? Do que esta daqui. Você é muito comum de ver em orquidários aí. Esta litorânea aqui é mais difícil de achar. E é uma planta bonita, né? Todas elas, né gente? Até os dendróbios, que são muito comuns. Falou que a orquídea todas são bonitas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Dando várias dicas para vocês. Curiosidades, falando coisas importantes. São coisas pequenininhas, mas que fazem muita diferença para você. Eu falo porque eu vivo isso. Eu aprendi com grandes produtores. Eu nunca tive vergonha de perguntar. Eu sempre fui um cara, e sou curioso, qualquer situação que eu vejo, por mais pequena, insignificante para uns, que seja, eu estou lá perguntando para eu aprender. Conhecimento é tudo para a nossa vida. E eu passo aqui para vocês no YouTube. Então, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu sou o Rony Lacerda, da Especial Orquídeas. Deixe aquele joinha. Compartilhe. E ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Grande abraço para todos. Valeu! E ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos.